Olá, tudo bem? Eu sou Cecília de Almeidas, faço parte do grupo Loco Kama Travel Dance e estou gravando esse vídeo para ensinar um jeito que eu gosto de fazer turbante para apresentação. Eu aproveitei que gravei um vídeo e antes que desmontasse completamente, me deu essa ideia. Então, eu gosto muito de usar cangas, bonitas assim, diferenciadas, então eu pego uma canga, dobrei ao meio, essa aqui como tem o desenho, fica fácil, tá? Então, depois que eu encontrei o meio, cabelo preso, quem tem cabelo curto, melhor ainda. E aí, eu passo por baixo, torço um lado para o outro, assim, como se fosse uma imensa Maria Chiquinha. Firmo bem, cruzo novamente e prendo aqui atrás. Óbvio, estou sem espelho aqui, a gente vai escondendo, se tiver franjinha, esconde bem de um lado, esconde bem do outro e essa é a base de um turbante, tá? Então, firma bem aqui, a canga, ela fica bem firme no cabelo. Se você tiver cabelo liso, que escorrega mais, vá fixando com grampos, tá? E aí, fez essa primeira base de turbante. Aqui, você pode enfeitar do jeito que você quiser. Então, aqui eu tenho, eu costumo usar esse, que ele já é firme. Prendo aqui, encaixo. Você pode utilizar, se você tiver, um colar bonito, também, que combine com o seu desenho. E como prender? Tem grampos de cabelo, mas que no momento eu estou sem. Então, eu utilizo alfinete mesmo. Não se preocupe, porque você vai prender na canga. E aí, não vai ter problema de se machucar. Então, prender o um. Prender o outro lado. Ficou uma base, tá vendo? E aí, você pega um outro tecido. Pode ser um preto, pode ser um colorido. É o que você tiver. Vou usar esse preto. Pra fazer a finalização. Esse aqui, como ele é mais curto que a canga, eu vou fazer o contrário. Eu vou fazer de trás para frente. E aproveito e já escondo tudo o que eu fiz para prender o colar. Então, novamente. Vou até o fim, aqui atrás. No meu caso, eu consigo dar um nó. Se você não conseguir, também utilize grampos nessa parte. E depois é só esconder bem. Fiapinhos. Fiapinhos. E pronto. Temos uma cabeça pronta. De turbante. Para dançar. Tá bom? Espero que tenha gostado. E qualquer dúvidas, é só entrar em contato. Um beijo.